Muito bem, Francisco Lopes, faço-lhe a mesma pergunta, qual é a leitura que se pode fazer quando olhamos para grandes projetos que depois ou estagnam ou não dão certo, qual é a leitura que se pode fazer? Olha, da leitura que pode-se fazer, que eu posso fazer, portanto, desta grande empreitada, desta grande obra, acho que há alguma deficiência no seu enquadramento urbano. Não sei se quem surgiu primeiro a urbanização ou o aeroporto. Tanto o aeroporto são construídos em zonas específicas, geralmente afastado das zonas urbanas. Infelizmente, este novo aeroporto já está muito próximo às residências. Não sei quem surgiu primeiro. Depois, nós temos outro problema, os acessos. Portanto, até hoje, a estrada principal que dá acesso ao novo aeroporto é, portanto, a estrada de Catete, a estrada que vai a Catete. Até o presente momento, parece-nos ser uma estrada lenta, em função da sua posição e das infraestruturas que estão a ser construídas ao longo da estrada. Portanto, está-se a transformar essa estrada numa estrada de comércio, de formas que vai tornar essa estrada, esta via, portanto, muito lenta para ser uma estrada que leva ao aeroporto. Portanto, tem alguns cuidados que técnicos deveriam ser levados em conta. O outro problema que nós, assim, podemos detetar são as redes técnicas do próprio aeroporto. Estamos a falar do sistema de abastecimento de água, do sistema dos esgotos e do sistema de drenagem. Portanto, não conseguimos visualizar sistemas inteligentes que possam não só servir o aeroporto, mas também toda a zona circundante. Já houveram algumas imagens em que a pista do aeroporto ficou alagada. Por quê? Hoje, por exemplo, com essa chuva caiu, o cenário deverá ser esse. Com certeza. Talvez, deficiência no estudo prévio do sistema de drenagem. E como é que está, então, o estudo do sistema de abastecimento de água? Como é que esse sistema de abastecimento de água para o aeroporto está enquadrado com a zona que está a crescer, a zona urbana que está a crescer? Como é que o sistema de evacuação das águas residuais do aeroporto está enquadrado com o projeto local? Portanto, estas são as nossas grandes preocupações, porque à medida que as zonas urbanas crescem, mais dificuldade temos no futuro para enquadrar as redes técnicas, tanto dessa infraestrutura aeroportuária, como das zonas urbanas que estão a crescer, portanto, à sua volta. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa, quando chega à praça.